Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Olha quem tá comigo no vídeo de hoje, pessoal! É a Eva! Ela não quer falar muito, gente, porque agora são 7 horas da manhã. Ela já tá acordada já faz um tempinho aí e ela ainda tá com preguicinha. Hoje a gente vai no pediatra, na parte da manhã, e eu tive que acordar ela mais cedo, a gente acordou bem cedo hoje, para dar tempo da gente se organizar, se arrumar, organizar as coisinhas. Então a gente teve que acordar um pouquinho mais cedo do que a gente tá acostumada a acordar, né, Eva? Sim! Aí a gente acordou e já faz um tempinho. Tava separando as coisinhas dela e eu deixei ela aqui sentadinha, né? Aí ela ficou aqui sentadinha com preguiça, gente, tá com o ursinho dela e que tá nem querendo falar direito, né, filha? Dá oi pro pessoal, meu amor! Oi, pessoal! Ai, ai, pessoal! E aí eu já separei as coisinhas dela, né, que ela tá toda aqui em cima da cama, ela vai toda linda pro pediatra. Eu sempre arrumo os bebezinhos muito bem pra eles irem pro pediatra, né, gente? Vou mostrar pra vocês a roupinha. E a roupinha tá toda combinando. Nossa, faz um tempo que eu não coloco essa roupinha na Eva, eu coloquei poucas vezes nela, ó. É bem linda, é bem grande, né, essa roupinha, tipo, não tô acostumada com esse tamanho de roupa. Acho que é uma das roupinhas maiores que eu tenho, assim, dos bebês, porque a Eva é grande, né? Aí, ó, o tamanho do body, gente, é de 9 a 12 meses. É bem grande mesmo, esse bodyzinho branquinho, aí tem vários coraçõezinhos na estampa, ele é de manga comprida, assim. E aí, por cima, a gente vai colocar o macacão, né, a jardineirinha, que é de tecido, assim, de crochê, eu não sei se é crochê, se é lã. Acho que é lã, né? Tricô. Não, acho que é lã, não é tricô, não. Eu nunca sei a diferença, gente, mas, ó, ele é muito fofinho de perna comprida, assim, porque hoje tá meio friozinho. Tá um tempo que tá combinando muito com essa roupa aqui, gente, o tempo de hoje. E aí, ele é assim aqui em cima, na parte de cima, ó. Vai ter esses babadinhos e o botãozinho aí de madeira. É a coisa mais fofa, gente, essa roupinha que ela vai usar hoje tá muito fofinha. E aí, a partezinha do sapato é esse sapatinho aqui, que é muito fofo. Tem um lação, assim, em cima, na parte dele, assim, todo brilhoso, né, gente? A menha que eu peguei, essas menhas com babadinhos, assim, pra combinar pra ficar toda linda. E olha esse laço, gente. Esse laço era meu de quando eu era mais nova, assim, e ele é muito lindo. Ele combina com a cor, ó, tá vendo? Da jardineira. Ele tem muito, muito brilho. Ele é muito lindo. Ele vai combinar muito com a roupinha de hoje da Eva. A Eva vai toda linda, gente. Tá super animada pro pediatra, né, Eva? Sim. Mas então vamos, gente, começar a se arrumar, porque hoje a rotininha vai ser isso, né? Arrumando a Evinha pra ir pro pediatra. Tá com preguicinha, pessoal. Mas então vamos lá, gente. Gente, a Eva já tá aqui, deitadinha, prontinha pra gente trocar ela. Já deixei tudo aqui no lugar pra gente começar. Então vamos começar a trocar essa bebê. Né, Eva? Tchau. 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 Gente, a Eva tá pronta e eu tô completamente apaixonada, porque ela ficou muito linda. Ela tá, tipo, essa cor ficou muito bonita nela. Ela tá linda, olha isso. Olha o sapatinho como ficou com a meinha, gente. Que coisa mais fofa. O macacão tá lindo com esse bodezinho. O laço combinou muito. O cabelo dela tá lindo. Ela tá completamente linda. Tá uma princesa, filha. Tá uma princesa, né? E agora ela despertou um pouquinho mais, né? Deu uma acordada. Tá a coisa mais linda. Você tá muito linda, Eva. Você sabe, né? Sim. Tá a coisa mais fofa, gente. Nossa, ela ficou muito linda. Eu tô apaixonada. Tá a coisa mais linda da minha vida. Olha, gente. A gente acha a bochecha. Tá toda linda pra ir no pediatra. Gente, eu dei aqui a mamadeira pra Eva. Pra ela tomar a mamadeira dela de leite. Porque ela ainda não tinha tomado nada. Ela só acordou. A gente já trocou ela. Tava com a barriguinha vazia ainda. Mas agora ela vai tomar o leitinho. Né, filha? E aqui tá as coisas que eu vou levar com a Eva. Que a gente vai levar, né? Pro pediatra. Né, Eva? Sim. Eu deixei tudo aqui separadinho. Vocês acham que é menos coisa do que eu geralmente levo com os bebês menores? Pra mim parece que tá um pouco menos coisa do que eu geralmente levo. Quando é recém-nascido, sabe? Pro pediatra. Mas vamos lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou levar aqui duas fraldinhas. Pra caso eu precise trocar, né? Com certeza eu vou ter que trocar duas fraldinhas. Essas assim de elásticozinho, tá vendo? Aí tô levando uma troquinha de roupa. Porque às vezes pode acontecer alguma coisa. E aí tem que trocar, né? A blusinha. Ou a... Colocar uma calça. Às vezes tem que trocar. E tô levando uma troquinha de roupa. Uma calça e um moletãozinho. Levando uma naninha pra ela. Pra ela... Pra ela usar. Que ela gosta de ficar agarradinha. E a chupetinha dela tá aqui também. Junto com a naninha. E tô levando um lanchinho. Um leitinho fermentado. E também um biscoitinho, assim. Da galinha, tá vendo? Coisa mais fofa, gente. E aí eu vou levar tudo nessa bolsinha. Eu espero que caiba tudo. Porque eu acho que não é muita coisa. Então eu acho que vai caber tudo aqui dentro da bolsinha da Barbie. Né? Filha! Ela quer tomar o leite dela, gente. Eu não sei se eu guardo tudo logo agora. Antes de dar o leite. Ou então a gente dá o leitinho pra ela primeiro. Não sei. Vamos ver. Pronto, gente. Tá tudo dentro da bolsinha da Eva já, ó. Tá a roupinha, a fraldinha e o lanchinho ali. E a naninha eu não coloquei dentro da bolsinha. Porque ela vai... A naninha vai junto com ela. Ela vai agarradinha com a naninha. Com a chupetinha também. Então eu não vou colocar dentro da bolsinha, não. Então eu vou fechar aqui a bolsa. E agora ela vai tomar o leite dela. Pra gente ir, né, gente? Olha só, gente. Meu bebezinho agora eu tô tomando o leitinho dela. Preencher a barriguinha. Tá toda fofinha aqui, gente. Pessoal, já tá tudo pronto agora. Porque a Eva já acabou de tomar o leitinho dela. Eu dei a naninha pra ela. Ela tá de chupetinha agora. Tá aqui. Tá meio com soninho ainda. Aposto que ela vai dormir no caminho. Mas depois de esperta, gente. Tá aqui assim, ó. Do jeitinho. Toda bebezinha, né? Aí a bolsinha tá aqui do lado. Então agora que tá tudo pronto, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilha o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.